E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. Um vídeo que eu já estou devendo ele desde que eu lancei ele, lá atrás em 2017, 2018, se eu não me engano, que é o Top 10 Jogos de Dedução. E por que eu estou devendo? Porque eu lancei ele e na semana do lançamento eu conheci um dos melhores jogos de dedução que eu já tinha jogado e ele ficou de fora do meu Top 10 e eu estou, desde 2018, tendo que responder nos comentários daquele vídeo lá de trás por que ele tem um jogo tal? Por que ele tem um jogo tal? Eu tenho que explicar porque eu fiz esse vídeo antes do jogo tal ser lançado. O que acontece? O problema é que o vídeo foi lançado exatamente na semana que eu conheci o jogo. O vídeo foi numa segunda ou numa terça-feira ao ar e na sexta-feira eu conheci o jogo que vai estar nessa lista aí de jogos de dedução. Daquela galera que curte decifrar, que curte investigar. Os jogos de dedução têm essa característica. O jogo te dá informações e você precisa decifrar o resto do jogo. Isso pode ser feito de várias maneiras, com cartas ou com manual ou até jogo que a própria caixa do jogo está dando a dica para você poder deduzir o que é. Enfim, vou falar para vocês hoje dos meus 10 jogos preferidos dessa mecânica. Mas antes disso eu quero lembrar que a gente está participando do Prêmio Midopidia. A descrição do vídeo tem um link para você poder votar no Aftermath e na mídia audiovisual que é o trabalho que a gente faz aqui no YouTube e lá na roxinha e no mídia social que é o que a gente faz lá no Instagram. Daquela moral diária, bate papo com vocês e tal. Então vai lá, vota no Aftermath e fortalece nós. E abril é o mês de aniversário do Aftermath. Tem sorteio para todo mundo que apoia o canal. Então você pode ir lá no PicPay, procurar por Aftermath IBGE e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. Assim que você ajudar, eu vou receber a notificação, já te coloco no grupo do WhatsApp e você já vai estar na planilha para participar dos sorteios. E agora também tem o LivePix. Você pode ir lá, contribuir com o Aftermath e seguir na mesma regrinha do PicPay. Manda para mim no privado o seu telefone, porque lá vão ter que me mandar o seu telefone, para eu te botar no grupo do WhatsApp. Então você pode ajudar o Aftermath via LivePix e via PicPay. Lembrando que na descrição do vídeo tem um link para essas duas formas que você tem de ajudar a gente. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, nessa loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança. A Márcia vai embrulhar com todo carinho o mundo e despachar para todo o Brasil. E a Gurula 3D, essa empresa que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo para tacar naquele nipple feio. Taca, tira aquele nipple lá sem graça, vai botar um adesivo bonitão para suas fotos no Instagram ficarem iradas. E quando você postar lá, bota a hashtag AftermathBG para a gente poder julgar a sua jogatina toda quarta-feira lá na Twitch TV, ao vivo. Então bota a hashtag e fortalece os patrocinadores do Aftermath. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Jornal da Confiança. Partiu Top 10 Jogos de Dedução. Na décima colocação, Sherlock. Ele chegou no Brasil pela Mandala, é uma caixinha pequenininha, cabe quatro pessoas e são quatro bloquinhos e cada um vai ter o seu lápis. É só isso e o jogo brilha, né? Claro que tem as cartazinhas que você vai tentando deduzir o que aconteceu. Eu sou apaixonado nesse jogo, eu tenho ele aqui, eu já sorteei ele no canal, eu já joguei ele bastante com a Fiel. Ele é um ótimo jogo para começar ou fechar a noite, porque o setup é inexistente. É dar um bloquinho para cada um, embaralha as cartas, sorteia a carta e vão embora. É muito maneiro, é muito gostoso de jogar e é dedução raiz, aquela dedução bem true, onde você vai marcando as coisinhas na folhinha e vai chegando, vai deduzindo qual é a resposta de quem matou, qual é a arma e por aí vai. Sensacional, barato, o processo é acessível dele. Eu não sei se ele está out of print no Brasil, como é que está a produção dele nacional, mas geralmente ele é barato, porque é uma caixinha e quatro bloquinhos. Vale muito a pena ter. Ótimo jogo para você que gosta de jogo de dedução ou se você quer começar a jogar jogos de dedução e não sabe se é a tua praia. Você não vai botar 500 conto, 300 conto num jogo mais bombado, que vai ter jogo aqui que é esse preço, beleza? Vai nesse que é suave, é uma caixinha pequenininha, vai suave. Pô, pegou? Achou maneiro esse estilo de jogo? Parte para os outros. Então já está aqui na décima colocação para já servir de entrada para você. Na nova colocação, Hanabi. O Hanabi também é interessante para quem está começando, porque além de ser um jogo de dedução tranquilo, bem linear, ele é cooperativo. Então não tem perdedor, vocês vão se ajudando ali. O jogador vai escolher dar dica ou baixar a carta na mesa, né? Então você precisa baixar a carta das cores certas na sequência através das dicas que os outros jogadores vão dar para você. Se você nunca viu Hanabi, você joga com as cartas viradas para os outros jogadores. Os outros jogadores estão vendo a sua carta e você está vendo a carta dos outros jogadores e tem que dar dicas para as pessoas irem deduzindo o que tem ali e poder baixar na mesa e fazer ali o seu show de artifícios. Então ele entra nessa mesma vale do Sherlock, é um jogo de caixa pequena, é um jogo barato, beleza? E é um jogo cooperativo. Mas ele é um pouquinho mais puxado nas regras. Ele não é tão simples de entender. Às vezes a pessoa que não está acostumada com jogo de dedução vai ficar muitas vezes querendo dar dica para as outras pessoas e nesse jogo se você der muita dica você vai perdendo as cartas. Então a chance de você perder é maior. Então você tem que tentar resolver com menos dicas possíveis. Então pode ser para quem está começando não tão palatável quanto o Sherlock, que eu falei antes. Mas por ser cooperativo, todo mundo vai perder ou ganhar junto. Pode ser aquela boa experiência de ninguém ficar frustrado, né? Quando todo mundo perder, todo mundo vai se zoar. Quando ganhar vai todo mundo ficar feliz junto. Então eles ficam aí nessa mesma mãozinha dada. Na oitava colocação, abstratos. Beleza. Eu sou arquiteto. É óbvio que esse jogo vai me dominar. Você tem que fazer escultura e tem que deduzir qual é a escultura que o cara fez relacionado às palavrinhas que ele vai ter lá. Cara, já me quebra. Já me quebra muito. Eu sou apaixonado por isso. Abstrato para mim foi um dos melhores jogos que eu joguei no Diversão Offline. Ele está aí no mercado. Tem ele que me comprar. E me domina. Porque você tem que usar a sua... A primeira coisa que você faz é sorteio uma carta e tem várias palavrinhas. Você vai escolher uma delas. Vai ter que montar uma escultura. Com os elementos que vem. Vem numa caixinha separadinha. Todos os componentes. Eu sou apaixonado pelo jogo em tudo. Desde a produção dele, dos componentes, até como o conjunto se desenvolve. Você tem que montar uma escultura para representar uma daquelas palavras que estão na sua lista. Quando todo mundo montar suas esculturas, todo mundo vai revelar qual é as palavras que você recebeu. E as pessoas vão ter que votar para saber se você fez alguma coisa parecida com aquilo. Então você fez aqui uma... A palavra é árvore. Você montou as coisinhas para fazer que era uma árvore. As pessoas têm que olhar e falar, bom, isso é uma árvore. Quem mais acertar, mais pontos você ganha. A pessoa tem que deduzir o que você fez, né? Então isso é muito bacana. Eu sou apaixonado por esse jogo. O meu lado arquiteto explode. Eu saio montando tudo, fazendo tudo bonitinho. Sensacional. Jogo de designer nacional é um cooperativo, né? É um conjunto de arquitetos. É um arquiteto e dois designers, se não me engano. Que fizeram esse jogo. Ele saiu pela Ludo de Spirit. Eu acho sensacional. Vale muito a pena ter na coleção. Porque ele é bonito. A produção dele é maneiríssima. As pecinhas de acrílico, de madeira. É sensacional. É só sucesso. É um jogo de dedução. Que não é aquela dedução tão pesada. Mas que é muito gostoso de jogar. Na sétima colocação, o Codinense. Dedução simples, né? A regra é bem simples. Você fala uma palavrinha entre tantos números. As chances que as pessoas têm para poder acertar o que tem a ver com aquela palavra que você falou, né? Mas a vantagem dele com relação a vários jogos de dedução, que além dele ser pequeno, ser uma caixinha, né? Eu sou tão fanático por ele que eu tenho ele em inglês e tenho ele em português. Só para você dar uma noção. De ser uma caixinha, ele é um jogo que pode jogar com número infinito de pessoas. Basta ter um mestre para cada lado, beleza? E depois divide a festa. Eu já falei isso várias vezes. Eu joguei uma vez um Codinense com 14 pessoas numa festa, cara. Foi sensacional. Eu sei que tem que botar algumas regrinhas. Por exemplo, ó. Só toca na carta quando tiver certeza. Porque senão fica bagunça. Todo mundo fica chutando com ele. Então você bota essa regrinha. Fica sensacional, tá? É um jogo que brilha justamente por ser um jogo de dedução. simples de regra e que cabe em uma galera e vai ser um sucesso na sua festa. Na sexta colocação, Deception Mordor em Hong Kong. Eu gosto dele porque ele é uma amálgama de vários outros jogos de dedução. Dentro dele tem o Resistance, né? Tem o esquema do Detetive, aquele jogo clássico das antigas que você jogou. Você tem que descobrir qual é a arma, o local, como que morreu. Dentro das dicas que as pessoas vão dando. E você tem aqueles papéis, né? Qual é o seu papel do jogo? Você é o perito? Você é o policial? Você é o assassino? Então ele junta vários elementos de vários outros jogos de dedução, jogo de traidor. E bota num jogo só com um tema muito maneiro. Ele só tem um probleminha que se você estiver jogando numa mesa com muitas pessoas. As pessoas que vão ter que investigar, elas têm que ficar andando. Porque você ficar parado num lugar e falar de algum lugar o que ela está descobrindo, pode dar aquela... Pela localização que você já sabe. Pô, o bandido está daqui. O cara que assassinou está daqui, né? Você já faz isso. Então, bom... As pessoas ficarem andando. E às vezes você pode estar num lugar que não pode rolar isso. De ficar andando, de ficar se movimentando. Para não dar essa dica de onde pode estar os suspeitos. Tirando isso, o jogo é sensacional. É bacana. Ele tem no Brasil ainda. Quem trouxe, ele foi across the board. Mas agora está na mão da Best Market. Eu não sei se produziram mais para vender. Mas para mim, ele junta um monte de mecânicas bacanas. De jogos de dedução num jogo só. Agora na quinta colocação. Sherlock Holmes Consult Detectives. Quando eu fiz o primeiro vídeo, só tinha a versão em inglês dele. Agora ele já foi lançado no Brasil pela Galápagos. Pelo que eu vi, tá? Isso ninguém me falou. Pelo que eu estou vendo. Não vendeu muito. Porque eu já sabia que ia acontecer isso, tá? Ah, Fabrício, eu sabia que ia vender pouco. Por quê? Porque é um jogo muito nichado. Você tem que ser muito fã do Sherlock Holmes. E muito fã de dedução para jogar esse jogo. A Galápagos fez um trabalho gigante de trazer para cá. De traduzir, de colocar tudo em português. Porque como eu falei, a primeira vez que eu joguei ele, eu joguei ele em inglês. Só que ele é muito imersivo. Ele é muito Sherlock Holmes. Você tem que gostar muito de todo o universo de Sherlock Holmes. De como ele resolveu os casos. Porque a pegada desse jogo é que você compete com o Sherlock Holmes. Ele já resolveu o caso. Você está resolvendo para tentar saber o quanto perto você chegou dele. Essa é a vibe do jogo. Então você vai ter que andar por Londres, investigar os lugares. Pegar um manual, um livro gigante para poder ler, ver as dicas, anotar e ver qual é. Então é um jogo muito imersivo. Para mim, ele é um jogo nichado para quem é fã do Sherlock Holmes. Para quem não é fã, tem que gostar muito de dedução. Senão você vai ficar ali horas. Eu sou fã de dedução. Não sou muito fã de Sherlock Holmes. Mas eu joguei em uma mesa que tinha na área que é maluca por ele. Então ficou engraçado, ficou divertido. Porque eles me contavam o que eles estavam descobrindo. Porque ele é meio cooperativo ali de se ajudar. Mas eles entendiam o que estava acontecendo. Eu que sou fã de dedução, fiquei meio boiando. Mas isso me fez não gostar do jogo. Ele é um baita jogo, merece respeito. Mas tem esse problema. Na quarta colocação, Dead of Winter. Esse jogo está aqui porque, para mim, ele é o jogo que mais sofreu preconceito por ser um jogo de zumbi. Ele foi lançado no Brasil, flopou. E ele é um jogo maneiríssimo. A mecânica de encruzilhada deles, de contar a história, da narrativa, é sensacional. Só que era um jogo que tinha zumbi em algum momento. E ele chegou no Brasil num momento onde tinha uma cacetada de jogo de zumbi sendo lançado. Zumbi Sides. De um monte por aí. Então ele ficou estereotipado. Todo mundo, ah, é mais um jogo de zumbi. Ah, eu não tenho mais paciência para jogo de zumbi. O jogo flopou. Vi a expansão, o jogo não vendeu. Expansão encalhou. E ele é um cooperativo com traidor maneiríssimo. a forma como conta a história essa mecânica do encruzilhadas que você vai contando a história vai entendendo como é que o jogo vai se desenvolvendo é muito maneiro e você precisa durante o jogo deduzir quem é que está atraindo a colônia você está jogando as cartinhas ali botando, faz ali você ajuda ou não a resolver os problemas e pode ter um cara para sabotar então fica essa dedução leve ali é semi cooperativo o cara vai ajudar junto contra o outro cara tem momentos que os zumbis atacam mas não é essa parada de zumbi que você está acostumado enfim, é um jogo que as pessoas deveriam dar uma chance para ele jogar ele sacou esquece que é um jogo de zumbi pensa que é um jogo de sobrevivência durante o inverno e que tem alguém querendo trair ele ele é sensacional a narrativa dele é maneiríssima mas teve esse problema aí de sofrer o preconceito por ser um jogo de zumbi e olha, na época eu escutei muito isso ah, é mais um jogo de zumbi ah, não sei o que, papapá e muita gente jogando de lado eu joguei, gostei muito só não tive a oportunidade de jogar a Colônia em Guerra a expansão dele porque ele realmente foi ficando para trás com relação a outros jogos de narrativa mas vale muito a pena conhecer se você quer jogos com boa narrativa delusão e cooperativo com traidor na terceira colocação em busca do planeta X é o jogo da Xuxa sacanagem, não é o jogo da Xuxa não em planeta X nós somos astrólogos astrólogos não, né quem estruda? o astrólogo é o maluco é o cara que morreu lá o terraplanista lá é o cara que fala de cima, né astrônomo astrônomo o cara que olha para o céu vê as paradinhas lá vê qual é e tal você é esse astrônomo você trabalha num laboratório que tem um telescópio gigante e você fica olhando para o espaço e deduzindo para tentar descobrir não é deduzir, né você vai tentar descobrir novos planetas, meteoros, por aí vai de forma de dedução e eu, por que eu fiquei apaixonado por ele? primeiro aqui tem um bloquinho que você vai anotando as coisas que você vai descobrindo que você vai tentando achar desvendar isso eu já acho legal mas ele me quebrou ele me pegou quando a gente vai para os encontros, né a feira de astronomia congresso de astronomia quando você vai para esses lugares novas coisas são publicadas então você precisa anotar essas publicações porque são novas condicionantes para você poder descobrir os planetas e achar o planeta X dentro do seu jogo para isso ele precisa de um aplicativo você vai botar ele no seu celular beleza porque toda essa randomicidade só acontece por causa do aplicativo do celular é bom que cada jogador tenha o seu para você poder ler as dicas que vai ter para cada um porque você vai configurar quem é você em qual posição da terra você está para fazer a letra das estrelas isso é sensacional o pequeno Fabrício que ia para a varanda aqui atrás com o pai dele olhar, né porra as constelações e tal não sei o que vibrou, né chorou se emocionou então esse jogo me ganhou muito por causa disso e tipo e se ele ficasse só nisso eu já ia ficar feliz mas quando tem um esquema de você ir para os congressos para as feiras e novas regras estão sendo adicionadas ao jogo que viram condicionantes para você poder descobrir o planeta X isso me pegou de vez eu achei isso de um trato de um carinho pelo jogo de imersão de botar temática dentro do jogo muito grande então por isso que ele merece o meu respeito está aí na terceira colocação não é o jogo que eu joguei na semana que lançou o jogo que eu joguei na semana que lançou vai ser o primeiro colocado beleza mas ele tem isso ele tem um carinho pelo tema e pela imersão absurda tá gostei muito dele gosto muito de como ele funciona muita gente deixou ele de lado porque ele tem aplicativo não vou falar que sou uma palhaçada tá cada um faz o que quiser pensa o que quiser da sua vida mas é o aplicativo que traz essa randomicidade ao jogo essa variedade de coisas que podem acontecer e podem mudar durante o jogo porque tem um aplicativo porque se fosse na mão com cartinha pra sortear não dava pra fazer então pra mim em busca do planeta X cair no Brasil pela Mico BR é sensacional se você gosta de espaço de olhar pra planetas e tal é obrigação na sua coleção na segunda colocação insondável quem viu o vídeo anterior eu falo que o Battlestar Galactica era um jogo que todo brasileiro merecia conhecer só que tinha problema de licença de distribuição e tal morreu o que a Fantasy Flight fez? pegou todas as regras do Battlestar Galactica e botou no insondável que tem como temática o Tchutchulo o Cthulhu beleza? então juntou duas coisas maneiríssimas um jogo de dedução sensacional num ambiente de investigação e de culturas e mitos só sucesso e nesse jogo já tem até as expansões que tinham o Battlestar Galactica então tudo que eu falei sobre o Battlestar Galactica lá no outro vídeo tu já soma aquilo insondável mas o fato de agora ter ele em português com miniaturas iradas o jogo tem miniaturas iradas a forma como o jogo se desenvolve no Battlestar Galactica é a nave aqui é um navio que você tem que tacar de palo o navio para poder chegar no destino dele o mais rápido possível antes que os monstros do mar lá passam o cerol aí você tem o seu personagem com suas habilidades específicas para poder chegar e cumprir seus objetivos pode ter um cara pode ter um cara lá que é um impostor e também tinha no Battlestar Galactica ou seja tudo que eu falei lá soma aqui só que agora em português com miniaturas iradas sacou-lhe o alcance da sua mão antes era impossível você conseguir um Battlestar Galactica básico mais as expansões dele hoje o insondável está aí uma ótima oportunidade um dos melhores jogos tá de dedução que eu já joguei imersivo team play porque ele é cooperativo com o traidor e o traidor pode aparecer durante o jogo ele não aparece desde o início então tem gente que no início é do bem e de repente vira traidora e tem que começar a jogar diferente e fazer essa leitura durante o jogo é sensacional a forma como o jogo se desenvolve como os ambientes vão sendo atacados vão sendo destruídos você tem que consertar tem que envolver o navio enfim gosto bastante de um sondável muito feliz por não ter não ter sido perdida essas regras que tinha no Battlestar Galactica eles pegaram isso e aproveitaram com uma nova temática com uma nova roupagem e agora em português para a gente que não sabia era inglês agora que tem português bonitinho só diversão se você é fã de cultura se você é fã de jogo de dedução se você quer um cooperativo maneiro com o traidor insondável é obrigação na sua coleção em primeiro lugar do top 10 jogos de dedução o Cryptid esse é o jogo que foi lançado na semana que eu lancei o vídeo o Cryptid ele é qual o nome mesmo que a gente está quando a gente está fazendo método científico ele é método científico puro você vai parte de uma informação global e depois vai diminuindo de acordo com as informações que você chega e vai lapidando até descobrir o que você quer me dominou é uma temática de monstro você tem que achar o monstro no mapa beleza fiquei sabendo que vai sair ou já saiu uma versão de lendas urbanas ao invés de ser em deserto pântano floresta vai ser em área urbana acho isso maneiro o Cryptid ele saiu em português aqui pela Grock e precisa jogar em português porque a primeira vez que eu joguei ele foi em inglês e trouxeram lá de fora mas depois eu joguei em português várias vezes e está sensacional porque você precisa ter um livrinho esse livrinho são as dicas que você tem e as informações que você vai passar para a pessoa quando a pessoa te fizer a pergunta agora tem um problema eu já vi pessoas jogando anotando isso é furada isso tira toda a graça do Cryptid o bacana do Cryptid é você ler para o tabuleiro olhar para o tabuleiro fazer a leitura do tabuleiro todas as informações que você tem e tentar descobrir onde está um monstro quando você anota você vai chegar numa hora que você vai ter um resultado ali uma equação esse resultado que você está anotando está no tabuleiro e a graça do jogo é ler o tabuleiro é você ver o que está acontecendo no tabuleiro o que os outros jogadores fizeram com as suas condicionantes e fazer a pergunta correta para você poder tentar saber aonde está o monstro Cryptid me dominou de uma maneira que eu joguei muito ele se eu dominou foi em 2019 2018 acho que ele saiu em Essen de 2018 e eu joguei depois ele como se não houvesse amanhã joguei muito Cryptid eu gosto muito dele nunca tive ele na minha coleção mas se eu tiver a oportunidade de comprar eu vou comprar para ter porque eu acho ele sensacional é divertido mesmo sendo competitivo ele é divertido entre as pessoas porque você pode fazer uma pergunta que vai ajudar mais aos outros do que a você você tem que fazer uma leitura bem bacana bem inteligente então desculpa Cryptid por ter feito o top 10 de dedução anterior na semana que você foi lançado na semana que eu te joguei e que você me fazia parte lá porque se eu já tivesse jogado você teria sido o primeiro lugar da versão anterior também mas agora está aqui reparado esse erro e Cryptid para mim é o melhor jogo de dedução que tem no mercado bem rapaziada a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham curtido essa lista do top 10 de dedução lembrando que na descrição do vídeo tem um link para você poder comprar esse jogo ou na Amazon pelo Aftermath ou na Tavula Games que é a patrocinadora do canal se você puder comprar por esses links você ajuda a gente absurdamente beleza então na descrição do vídeo vai ter o link aí de cada jogo que eu falei aqui para você poder fortalecer e também se puder chegar lá voltar no Aftermath no Prêmio Ludopedia seria muito interessante fortalecer a gente bastante beleza espero que vocês tenham gostado se você é novo por aqui se inscreva no canal dá aquele joinha compartilha para ajudar na divulgação um beijão um forte abraço tamo junto até mais